É difícil esquecer o passado. Eu sei, mas o fato é que carregar memórias dolorosas é como arrastar um barco em terra seca. Não ajuda e só pesa. O primeiro passo para esquecer o passado é simplesmente parar de tentar esquecer. Eu sei que não tentar esquecer pode parecer estranho, mas é o que funciona. E eu vou te explicar o motivo. Quanto mais você tenta esquecer uma coisa, mais isso se fixa na sua mente. Então, em vez de tentar esquecer, você vai simplesmente deixar que essas memórias desapareçam. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te explicar como fazer isso. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Assim como um ferimento precisa de tempo e de tratamento para sarar, as nossas feridas emocionais também precisam de tempo e de tratamento para serem curadas. Mas qual seria o tratamento para as feridas emocionais? Uma maneira de fazer isso é reconhecer esses pensamentos como apenas pensamentos. São como as nuvens passando pelo céu da sua consciência. Se você se fixa neles, eles crescem. Se você os deixa passar, eles se dissipam. Tudo tem a ver com a atenção que você dá a eles. Para deixar essas memórias se dissiparem, você deve ajustar a sua perspectiva. Em vez de ver essas memórias como grandes tragédias ou grandes erros, veja como experiências de aprendizado. Quando você está passando por momentos de sofrimento, existe uma forma realmente muito poderosa de dar a volta por cima. Que é através de duas perguntas simples e incríveis. A primeira pergunta é, o que de bom eu aprendi com isso? Eu quero que você pense sobre a situação que você está passando, seja ela qual for. E você responda, o que de bom você aprendeu com isso? Perceba que é uma pergunta positiva. O foco aqui é encontrar o que há de positivo, mesmo nos momentos difíceis. É um jeito diferente de encarar o que você aprendeu, ressaltando o lado bom. Existe alguma lição? Você pode apostar que sim. Então nós vamos para a segunda pergunta. O que eu faria diferente da próxima vez? Isso é como recalcular a rota para atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Se eu não faço isso, eu fico preso na dor e no sofrimento. Mas se eu respondo a essa pergunta, eu vou ter consistência para seguir em frente, até alcançar o meu sonho. Então responda, o que você faria diferente da próxima vez? Perceba que mesmo os momentos difíceis têm um valor. Eles regam as sementes do seu sucesso futuro. O fato é que nós crescemos mais nas adversidades do que nos períodos de calmaria. Então é importante aprender com o passado e não ser prisioneiro dele. Eu entendo que dar menos atenção a pensamentos dolorosos é algo mais fácil de dizer do que de fazer. Mas saiba que com o hábito de dar atenção às coisas que realmente importam, as memórias ruins vão começar a perder o poder que tem sobre você. E um dia você vai perceber que elas não doem mais. Aprenda com as suas lágrimas e permita que elas irriguem as sementes do seu futuro sucesso. Se você quer paz, comece por aceitar que você não pode controlar tudo. Deixe o passado para trás. Foque no presente e trabalhe por um futuro melhor. É o melhor que nós podemos fazer. Ou o primeiro passo para encontrar a paz é reconhecer que nem tudo está sob o nosso controle. Essa é uma realidade dura, mas também libertadora. Nós gostamos de pensar que nós podemos controlar 100% daquilo que acontece. Mas a verdade é que nós não podemos. E é quando você aceita que nem tudo está sob o seu controle que você pode começar a focar no que você realmente pode mudar, que é a si mesmo. Em vez de gastar energia tentando controlar o mundo ao seu redor, use essa energia para trabalhar em si mesmo e encontrar a paz que você tanto deseja. O ato de perdoar a si mesmo começa com o entendimento de que todos nós cometemos erros. Eu, você e todas as pessoas ao nosso redor. Todos nós erramos em alguma medida. Entender que o mundo não gira ao nosso redor é algo que nos liberta das necessidades de controlar tudo. Isso nos abre para aceitar o que não podemos mudar e encontrar a paz dentro de nós mesmos. Se estamos buscando a paz, precisamos deixar o passado onde ele pertence. No passado. Eu espero que isso ajude você a encontrar a paz que você está procurando. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. O que de bom você aprendeu? E o que você faria de diferente da próxima vez? Quero aproveitar aqui para dizer um muito obrigado a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Receber os feedbacks de alunos que estão aproveitando o curso é algo que me deixa muito contente, mas também extremamente agradecida. Eu agradeço de coração. Muito obrigada a cada um pela confiança, por me permitir ser parte dessa incrível jornada de transformação. E já que você está aqui, eu tenho um convite. Dá uma olhadinha na playlist, na lista gratuita, que eu vou deixar para você assistir. São vídeos que eu preparei com muito carinho e eu tenho certeza que vão agregar ainda mais à sua vida. Até! Tchau! Tchau!